E aí pessoal, beleza? Aqui é o Julio Chiarini, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cronos Chiarini, né? E finalmente, né? Estamos em 2020 e hoje é o dia das bruxas, 31 de outubro, né? E nada melhor do que comemorar esse dia falando de algo relacionado ao horror, ao terror, no caso a filmes de terror, né? Então eu gostaria de relembrar os tempos altos da década de 90, precisamente há 24 anos atrás, que é o ano de 96 E pra quem não sabe, né? Quem talvez não tenha vivido essa época, foi o ano que estreou o Cine Trash na Band, né? Na garagem da Band Vou deixar até em tudo, só para ver se vocês lembram desse programa, né? Roda aí A Cine Trash na Band Que bacana, né pessoal? Realmente é muito nostálgica essa abertura, né? Mas, como vocês viram, né? O Cine Trash é apresentado por Zé do Cachão, que é o saudoso José Mojica Marins, Um dos pais do horror nacional, né? Aqui do Brasil E ele praticamente escolheu, ele não, né? Talvez a grade da Band tenha escolhido Uma lista de variados filmes de terror, né? Alguns eram inclusive da década de 50, 60, 70, 80, alguns 90, mas a maioria era da década de 80, né? E ele estreou aí em fevereiro de 96, e vou citar alguns filmes, né? Algumas dicas aí pra quem não quer passar o Halloween branco, quer assistir algo de terror, às vezes tá sem ideia do que assistir, né? Eu vou mostrar pelo menos os que eu tenho aqui em mídia física, né? E no caso, é o Reanimator, galera, do Stuart Gordon e Brian Usand, história aí baseada no HP Lovecraft, né? Um filme extremamente violento, que ele era A Hora dos Mortos-Vivos, se eu não me engano Foi com esse nome, deixa eu ver, tem a minha cola ali, né? É A Hora dos Mortos-Vivos, ele passou quarta-feira, dia 7 de fevereiro, pela primeira vez no Cine Trash Eu peguei esse de um site, depois eu coloco o link desse site, que tem a lista inteira da data e os filmes que pensavam, beleza, pessoal? É um filme que, pra quem gosta de terror, tem um pouco de comédia também, né? E se você já assistiu Do Além, que também passou no Cine Trash, é bem aquele horror bem visceral, com um toque de humor negro, né? Vale muito a pena! Esse filme que eu vou citar, né? Passou dia 19 de fevereiro, que é o Halloween, né? A Vingança de Michael Myers, foi esse o nome mesmo? Halloween, a Volta de Michael Myers É, cada vídeo cassete tinha um nome, a VHS, e na TV eles colocavam outro nome, né? Que é um filme aí, que tava bem razoável, né? De 39, né? Se você escolhe como filme de Halloween, de Michael Myers Mas, tava lendo, né? Passou lá, né? Isso aqui é até famoso, provavelmente você já teria assistido, né? Beleza! O terceiro filme, é uma adaptação da obra de... De um conto, né? Do próprio Claibach, isso não é o próprio Claibach que escreveu Que é o Monsterais, Insurreição do Mal, no VHS, né? O original é Raw Head Wrecks E, na minha cola ali, era o Senhor das Trevas No Cine Trash, né? Ele foi exibido em março, dia 8, né? Na sexta-feira, 8 de março Cara, esse filme aqui é ultra-violento Também, você sabe, né? Clyde Barker, Hellraiser, Mestre das Ilusões E outros, né? Não sei se vocês terem uma ideia Das cenas que tem Lembrando que, cara Esses filmes ultra-violentos passavam de tarde Pra qualquer um assistir Na década de 90, 96 Só pro final de 96 Que ele foi pra grade noturna, né? Com problemas aí Inclusive, ligados a isso, né? Cenas de sexo, cenas de violência, né? Esses filmes aí não eram Exatamente pra crianças, né? Então, esse aí é um filme de 89 E, cara, aí tem um clima sinistro Esse filme Tem um clima de uma cena, esse filme Que se passa na Irlanda, né? Tem uma família passeando no campo da Irlanda E, no horizonte, você vê aquela criatura Monstruosa, correndo Caramba Eu achei sinistro aqui Quando eu vi pela primeira vez Pois é, vi É um filme bom O boneco, né? Esse monstro aqui Ele parece bem que borrachoso Ele nem fecha a boca direito Mas, tá valendo Depois desse aqui Comentei aí do Clyde Barker É um filme aí Lançado pela Globo Filmes, né? Que ele estreou Em abril, né? 30 Dia 30 de abril Terça-feira Que é o Dolly Durses Seria boneca assassina Ou bonecas assassina Aqui tá boneca assassina Mas não sei o que era Mas, esse filme, cara Eu tenho um certo cagaço Com o filme de boneca O Brinquedo Assassina não é tanto Mas esse aqui E um outro que passou também No Centrático Inclusive o dos seus bórdos Que é o Dolph Cara, é sinistro Isso aqui É praticamente uma família Que se muda pro México Próximo de uma fábrica Onde houve uma escavação arqueológica Que liberou um certo demônio E essa fábrica era de boneca Já sabe, né? Cação arqueológica Demônio Que boneca Só pode dar isso Vale a pena, cara É de 91 esse filme Muito bom Cara, aí Um dos filmes que eu mais gostei Um dos filmes mais violentos Que eu vi No Centrático Foi esse aqui Fome Animal, né? Ou Brain Dead Passou aí Deixa eu ver O que foi Foi dia Isso foi a primeira vez Ele foi reprisado Para ter esse teste Foi em maio Dia 24 de maio, né? Nossa, isso aqui Isso aqui nada mais é Que um dos Acho que o terceiro filme Se eu não me engano Depois do Do Trash na Ásia Total Totalmente Gore, né? Do Peter Jackson Do Senhor dos Anéis Depois teve o Me The Feebles Também é uma paródia De Muppets Isso aqui Gore também Ultraviolenta E o Fome Animal É um filme de zumbi Totalmente diferente Do que você já viu, né? Se você está cansado Desses palhaçados Não digo palhaçados Mas esses filmes aí Tradicionais de zumbi Que a gente vê Séries The Alcon Dead O Escambau Assista isso aqui, cara Isso aqui é filme de gente Assista Estou dizendo que o outro não é Mas acho que está meio Mais do mesmo Nos filmes de zumbi Isso aqui, cara De 92 Arrebenta a boca do balão Olha que girantinha E... Indo já para novembro Indo já para novembro O Sin Trash passou a ser noturno, né? E foi numa noite De segunda-feira Dia 25 de novembro Às 10 horas Eles Não sei por que Estrearam depois Dos outros Realmente já passaram O 5 e o 4 Lá do Michael Bayer E passaram só em novembro Primeiro, né? É um clássico, né, galera? É um clássico do Halloween É um assassino aí Que faz jus A data do Desse Dia das Bruxas, né? Com a Jamie Lee Curtis, né? De 78 É uma linha E... Donald Pleasness Ah, Donald Pleasness Eu vi um filme de terror Por ele em inglês Muito bacana Eu gosto bastante desse ator Caracol Então... Cara, eu acho que É um filme que Se você não assistir Assista agora Ele, o segundo Terceiro Que é uma história Diferenciada, né? 4 e o 5 Mais ou menos Os outros Eu acho que eu nem assisti Não tem muita bola, né? Mas é isso Pessoal São essas aí As dicas, né? Para O Dia das Bruxas, né? Tem uma coisa Famosa aqui Se você já é Fã carimbado De filme de terror Você já deve Talvez ter visto todos Não sei Estão aí As dicas Para esse dia Beleza? Então, galera Muito obrigado E... Comente aí, né? Que filmes que você mais gostou Do Cine Trash O que você assistiu Se você gosta de filmes de terror Ou não, né? E... Beleza A gente se vê aí No chat No chat não Nos comentários Tá bom, galera? Valeu! Tchau Tchau